Alô, alô, Leandro Dias, alô meu parceiro, Leandro Dias, que mora em São Paulo, Zona Sul, né, Vila Pirajussara, comprou meu material completo, meu curso completo, tá aí, ó, né, mais de 300 videoaulas, tá aqui, os DVDs de dados, 3 jogos de cordas, de brinde, palheta também, está aqui, e o Leandro comprou esse curso aqui, ó, então ele vai ter, pra estudar, quase 2 anos de estudo aqui, material com videoaulas, quase 2 anos de estudo, gostou da ideia, você que tá aprendendo cavaquinho, banjo, ó, me chama urgente, 11-947282488, pra você comprar esse curso, baratinho, e até 12 vezes no cartão, economia muito grande, galera, beleza? Aí eu pergunto pra você, você tá sem dinheiro pra comprar o curso? Então você precisa de entrar na minha rede de cosméticos, ó, aproveita, que o investimento é somente 150 reais, galera, e você tem lucro de 100%, Quer saber mais? Entra no site www.emersonbrasacosmedicos.com.br Valeu, valeu!